Bora lá, ó. Começando, vou explicar como é que liga a máquina XAMP. Deu a temperatura, ela faz a liberação, desligou a resistência, ela libera para fazer a ligação do extrusor. Então, no caso, liga a máquina aqui agora. Conferiu a bolsa se está por lado certo. Liga a alimentação. Aí, põe a caixinha do... O ímã ali. É. Eu não preciso esperar a amperagem dela chegar no... Não, a amperagem ela vai subir com o tempo, com a quantidade de soja que vai estar pesando dentro do extrusor, morrendo ali na... É que ela... Vai subir na amperagem, na prensa ali, prensa do soja que vai dar na amperagem. Lá o motorzinho está do lado certo, será? Que joga a semente? É, conferir lá, tá ok. Aí, quando matava vazia, ela vai demorar um pouquinho para começar a cair ali. É, quando estava vazio no plano também, ela demora um pouco. E o motorzinho começa devagar também. É. Ó, 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 ó. Fof, ó. Fof, ó ó... Fof, ó ó. Fof. Ó, ó. I doit já despair! Fof, ó ó. Fof. Fof. E aí, ó, eu tava fora do sistema certinho dele, só arrumar uma regularzinha, tá ligando? Primeira vez, mais ou menos por aí. Aí, ó, ela começou a chegar ao meu, fez ver o meu, viu? Aí, ó, ela vai mandando. Tipo, aqui também começar no mínimo, aí eu começo no zero aí. E aqui, você tá desapertado, né? Aqui, desapertado pra liberar a passagem da massa do soja mais fácil. E daí ela não bucha, não travo ali, sei lá, torno. Aí, depois que ela começa saindo, eu acho lá, ou falhando. Aí, você começa a fazer a regulagem dos caras fundos aqui, até a alteragem ali. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.